Começando mais uma semana com Sangseia Weckley, vamos conferir aí os lembretes de hoje para você não perder nada, vamos conferir também uma novidade que deve chegar aqui no servidor chinês, um novo cosmo e um cosmo peculiar. Tem muito tempo que ele não lança alguma coisa para curandeiro, se vai lançar um cosmo para curandeiro, será que isso também é algum indício, algum easter egg sobre as habilidades do Rasgur de Toro? Que até o momento não foi revelado, né? Mas a gente vai bater um papo sobre isso também. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji, Sangseia Weckley, começando pelos lembretes de hoje. O campeonato de cavaleiros ainda não entrou essa semana, então ele deve chegar aí na próxima segunda-feira, tá certo? Não esqueça de atualizar a sua arena de honra e pegar os upskills, que assim você deseja também. Não esqueça de pegar o pacotinho de 10 diamantes, tá certo? Que não tem aqui no servidor chinês o pacotinho de 10 diamantes. E também não esqueça de dividir para pegar mais alguns recursos aí de gemas na sua conta. E confira se tem alguma missão aqui na aba de eventos para finalizar. Torre do selo, resetada, então tá super de boa aí para coletar recursos também. Então, o que que acontece? Hoje, nas nossas atualizações do servidor chinês, saiu a informação de um novo cosmo. E ele é um novo cosmo que eu acredito que seja amarelo pela sua descrição. Qual que é a descrição que saiu das notas de atualização? Novo microcosmo, Liu Li, está online. Os principais atributos são valor de saúde. Então, se a gente pegar aqui, que é uma coisa bem comum aí nos amarelos. É PV, então talvez deva ser PV, PV. Ou ele pode ser tipo PV e saúde, tá? São valor de saúde e efeito de cura, tá? Então, deve ser PV e efeito de cura. Se tornando assim o primeiro cosmo amarelo a se tornar com potencial de cura. Mas ele pode ser azul também, tá galera? Então, ele pode ser muito bem também um PV mais cura. Que a gente tem aqui, ataque cósmico mais cura. E não temos um PV ou defesa, né? Com cura ou velocidade com cura. Então, terei mais um cosmo. Que poderia também ser um azulzinho, né? Aqui pra gente. E no caso, daria pra os personagens curandeiros se tornarem mais tanker. Caso ele seja uma versão azul. Só que qual que é o lance? Juntando aqui, ele dá 10% de PV também, tá? Então, ele pode ser tanto amarelo quanto ser azul. O lance é que se ele for amarelo. Ele, você poderá colocar 2 equipes, né? De cosmo com efeito de cura na sua build. Assim, aumentando bastante a cura aplicada aí do seu curandeiro na sua formação. Gostaria de ver como que seria isso. Que até mesmo a cura ultimamente tá um pouquinho defasado. Tirando do money gold, né? Que atacou praticamente cura tudo full life. Mas o Hypnos, por exemplo, eu que utilizo o Hypnos. Ele parece que tá com uma certa dificuldade em aplicar a cura hoje no PVP e tal. Parece que a cura dele não é tão grande como já foi aí em algum tempo. É muito dano. Há muito aumento em aplicação de dano. Chegou aí o Alone com o Saxapuri. Então, aumentando bastante aí o dano aplicado nos inimigos. E parece que com esse tanto de dano, a cura muitas vezes não é o suficiente. E aí, se tivesse um cosmo amarelo com efeito de cura, poderia trazer de volta aí essa sobrevivência. Que muitos não gostam porque prolonga demais a luta. Mas a eficiência de colocar um curandeiro na equipe. E não um curandeiro com um redutor de dano, né? Que muitas vezes a gente precisa de um redutor de dano para poder tancar. Porque a cura não está dando conta. Então, é isso. Eu só não tenho a informação por enquanto. Não vi a imagem dele. Só temos o texto, né? Do cosmo. Que ele vai ser desse jeito. Então, ele poderá pela descrição ser ou amarelo ou ser azul. E, no caso, ele tem aquela especulação nossa, né? Porque ainda o Hasgag de Touro, ele não foi revelado. Não sai na atualização que ele chegaria no servidor chinês, por exemplo. E ele é um personagem, como é do atributo de Touro, ser focado em PV. E quais são dois dos três atributos? PV, cura e PV. Então, pode ser um cosmo que possa combinar aí com o nosso Hasgag de Touro também. E ele poderia ter alguma mecânica de cura, né? Eu não esperava que o Manigold seria um curandeiro. E ele veio como curandeiro bem OP aí, diga-se de passagem, né? Até então, esse ano, a gente teve como curandeiro o Acheronte, que a gente nem conta, né? Como o Acheronte, o curandeiro. Temos aí o Kaiser, que se cura sozinho. E temos também a Seraphina, que se cura também, né? Que cura aí a formação inteira. Então, de curandeiro, a gente não teve um curandeiro mesmo. Então, já pensou que o Hasgag, ele possa ser aí um curandeiro? Um DPS curandeiro, mais ou menos, a vibe aí do Manigold. Trabalha com PV, vai causar dano conforme PV e ainda vai dar uma cura. O que vocês acham, né? Que ao invés dele dar redução de dano, igual é o Ode Barão Divino, ele possa aí ser aplicação de cura, né? Poderia ser aí alguma mecânica que o Hasgag de Touro, a gente vai confirmar essa semana que, né? De acordo com os prazos da Tencent, né? Normalmente é uma semana depois que é revelado a unidade nova. Ele foi revelado semana passada, respectivamente, quarta-feira. Então, a qualquer momento, o Hasgag pode chegar lá no servidor de teste, tá certo? E se vocês não viram o vídeo de sábado, eu spoilando o que nós teremos aí de atualização para a próxima atualização, né? Já tem aí o vídeo nos cards, pra caso vocês queiram conferir. E referente ao vídeo do Acheronte, eu vou postar ainda hoje um novo vídeo. Esse foi um vídeo apenas pra apresentar aí um novo cósmico pra vocês, especular sobre o Hasgag de Touro, que ele poderia ser o curandeiro ou não. Eu vou até abrir uma enquete no canal, na aba comunidade, o que vocês acham do Hasgag de ser curandeiro. Dá uma colada lá na aba comunidade, participa lá que amanhã, vídeo de terça-feira, é o vídeo de leitura de enquetes. E aí eu vou trazer o resultado das enquetes da terça passada até a de hoje, amanhã, beleza? Então não esqueça de ir lá na aba comunidade do canal e participar também. Mas hoje a gente vai ter um vídeo dedicado do Acheronte também, falando sobre seus pontos altos, muitos pontos baixos, né? Então fica ligado que eu vou dar aquele guia de personagem e apresentar pra vocês o potencial que você deixará de ter, por não ter ele, e também as economias que você vai ter, caso você não pegue ele. Mas esse bate-papo vai ser mais pro vídeo do final do dia, tá certo? E agora eu fiquei até curioso, e se o Hasgag, ele tivesse uma mecânica de cura? Como que seria aplicado essa mecânica de cura também? A gente sabe que toda vez que a Tencent, ela desenvolve alguma habilidade, ela não copia as habilidades atuais. Então gostaria de saber de vocês também, quais seriam suas apostas de como ele poderia curar? Eu poderia chutar que seria parte de dano causado, ele aplicaria em cura em todo mundo, como se fosse um roubo de vida, né? Então ele contra-atacaria, ou ele atacaria, automaticamente aplicaria a cura em todo mundo. Mas gostaria de saber de vocês, como que ele poderia aplicar essa cura, e caso vocês não gostariam que ele fosse curandeiro mesmo, comenta aí, o que vocês gostariam que o Hasgag fosse? Então é isso, galera. No momento, isso, as novidades de hoje, sem muitas novidades, para falar a verdade, vai ser uma semana aí, esperando notícias do servidor de teste, que o hype mesmo vai ser o lançamento do Hasgag de Touro, e assim que ele for lançado, vocês estão ligados, eu já trago aqui em primeira mão, traduzindo e comentando o que eu achei sobre ele também, tá certo? Vou ficando por aqui, bom início de semana para todos vocês, valeu e fui! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma